Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é o dia que eu leio para vocês três sinopses e vocês escolhem uma das minhas leituras do mês de setembro e também estão mais do que convidados para ler comigo. Vamos lá? Bom, gente, andamos tendo algumas experiências aí, digamos que não tão boas com esse tipo de leitura conjunta no canal e eu senti, assim, que quando a gente acerta o gênero de thriller, é mais legal de debater os livros de thriller, sabe? As opiniões são bem contraditórias, cada um ali vai tendo suas teorias. Então, para esse mês de setembro, eu resolvi trazer três livros de thriller, então. E lendo as três sinopses, vocês vão escolher qual vocês querem que eu leia para fazer o vlog de leitura. E também, claro, estão mais do que convidados para ler comigo, tá bom? Lembrando que vocês devem deixar o nome do livro aqui nos comentários, tá? E o link do grupo do WhatsApp estará aqui no box de descrições. Então, é só clicar e entrar lá que sempre no último dia do mês nós fazemos o debate. Nós não temos metas diárias, nem semanais, nem nada do tipo, tá? Cada um lê no seu tempo e no último dia do mês nós conversamos sobre o livro, então. Conforme as pessoas vão lendo, elas costumam deixar bastante comentários também lá. Ah, eu estou adorando. Ah, eu estou revoltada. Ah, eu estou... Enfim. Então, é legal. Por conta disso, a gente já vai ler com, enfim, algumas expectativas ou positivas ou negativas. Então, é legal, né, de dividir essa experiência, tá? Mas antes, então, de eu mostrar quais são os livros, né, e ler as sinopses, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês vão receber sempre em primeira mão todos os conteúdos novos do canal, tá bom? Se vocês gostam... Se vocês gostam de vídeos onde vocês escolhem a leitura, deixa o like. E se for comprar o livro da leitura do mês, né, lá na Amazon ou qualquer outra coisa que a gente está vendo, os links todos ficam no box de inscrições. E se vocês usarem esses links, vocês estarão me ajudando muito, tá bom? Então, vamos lá. Não consegui arrumar o cabelo, arrumei só a cara, o cabelo eu não arrumei, tá? Mas tá bom, que vale a intenção. Primeiro livro, então, que eu escolhi, é o livro Os Primos, da Karen M. McManus. Eu já li Um de Nós Está Mentindo, Um de Nós é o Próximo, e... Entendi, mas o Morpys não conta os segredos dessa autora, eu gosto bastante. Ela traz um tipo de thriller mais jovem, tá? Então, se passam ali no ensino médio, ou se passam com... Ai, tô com o ser na perda. Com crianças, né, adolescentes ali, tá? Então, essa daqui não vai ser diferente, tá? As capas delas são bem sinistras. E eu vou ler, então, do que se trata o livro, pra gente ver. Caso vocês quiserem, né, esse daqui, já votem Os Primos lá embaixo, tá? Aqui está escrito Família em primeiro lugar. Sempre. Vamos ver, então, tá? Eu vou pegar a sinopse aqui da orelha, porque aqui está bem curtinho, não dá pra... Enfim, não tem muita noção do que vai ser, tá? Então, vamos lá. Millie, Aubrey e Jonah são primos de primeiro grau, mas mal se conhecem. Seus pais perderam o contato e a avó jamais os viu na vida. Rica e reclusa, Mildred Story desertou todos os filhos antes mesmo dos netos nascerem. Então, quando cada um deles recebe uma carta convidando-os a trabalhar e morar em seu resort na ilha Ghoul Cove, durante o verão, eles ficam surpresos e curiosos. Seus pais são enfáticos em um ponto. Não ir está fora de cogitação. Essa poderia ser a oportunidade perfeita de voltar às boas graças de Mildred Story. Mas, quando os primos chegam à ilha, logo compreendem que ela tem planos diferentes. E quanto mais tempo passam lá, mais eles percebem o quão misterioso e sombrio é o passado da família. O que quer que tenha separado os irmãos Story, há mais de duas décadas, ainda não acabou. A família tem muitos segredos e, neste verão, os primos vão desvendar todos eles. Mas, amei, gente! Parece ser muito bom, tá? Adoro esse tipo de coisa, gente! Então, caso vocês ficarem interessados em meus primos, votem nos comentários. Confesso que eu fiquei muito interessada, viu? Eu acho que dá uma leitura conjunta bem legal, tá? Então, deixa aí nos comentários, postos, caso você tenha gostado, claro. Depois, gente, eu escolhi o livro O Primeiro Dia da Primavera, da Nancy Tucker. Eu comprei esse livro aqui, acho que isso não foi em pré-venda. Foi logo que lançou, tá? A capa é muito bonita. Ela tem aqui na escrita, é toda... Como que eu posso explicar? Vamos ver se vocês conseguem escutar. Ela é áspera, tá? Toda áspera, a escrita dela, é só escrita mesmo, tá? E aqui em cima tem um blurb da Paula Hawkins falando assim... Tenso, viciante e impulsionado por uma voz narrativa inesquecível. Vamos ver, então, a sinopse. Tá? Aqui atrás nós só temos blurbs. Então, novamente, vou ler a sinopse aqui da orelha, tá? Parece ser meio macabro, pelo que eu lembro. Quando eu comprei, eu vi meio por cima do que se tratava e parecia ser macabro. Mas não cheguei a ler a sinopse. Então, vamos lá. Chrissy tem oito anos e um segredo. Acabou de matar um menininho. Básico. A sensação fez sua barriga barbulhar como refrigerante. Seus amigos estão tristes e as mães da vizinhança aterrorizadas. Mas Chrissy é quem manda por ali. Ela é a melhor em plantar bananeiras. Sabe como roubar doces da loja sem ser pega. E agora tem uma sensação de poder que nunca teve em casa. Onde a comida é escassa e a atenção mais ainda. Quase vinte anos depois, Chrissy agora se chama Júlia. E vive bem longe do lugar onde cresceu. Júlia está tentando ser uma boa mãe pra sua filha, Molly, de cinco anos. Ela está sempre preocupada com o dinheiro pra comprar comida e material escolar. Com o que as outras mães pensam dela. Acima de tudo, ela se preocupa com o que o conselho tutelar esteja prestes a levar Molly embora. É por isso que os telefonemas ameaçadores são tão aterrorizantes. O passado está batendo a sua porta. E Júlia teme perder a única coisa com a qual se importa. A sua filha. É hora de encarar a verdade. O perdão e a redenção são possíveis pra alguém que cometeu o pior dos crimes? Nancy Tucker compõe a história de tirar o fôlego enquanto confere a sua protagonista uma autenticidade chocante que move o leitor da empatia ao humor, ao horror, à angústia e de volta ao início. Caracas, maluco. Será que fala como é que ela matou a criança? Meu Deus, acabei de ler já como é que ela matou a criança. Na primeira página já fala como ela matou a criança quando ela era criança. Detalhe, né? Ah! Sangue de Jesus. Está descrevendo. Enfim, tensa também. Bem mais, né? Que esse outro dos primos. Esse aqui é bem mais pesado, aparentemente. Mas também parece ser bom. Tá? Então, caso vocês tiverem interesse, o primeiro dia da primavera... Da primavera? Da primavera de Nancy Tucker. Se for a sua escolha, deixa nos comentários. E por último, gente, um lançamento da Intrínseca, que é A Família Perfeita, da Lisa Jewel. Enfim, também tem que ler a orelha, porque aqui atrás não está dizendo quase nada. E a capa me lembrou aquele outro livro da Intrínseca, quando ninguém está olhando, que eu li e não gostei muito. Mas esse daqui, enfim. Vamos ver, tá? O que está escrito aqui na frente, que normalmente tem nos thrillers, né? Se vocês repararem. Está escrito assim. Cuidado com quem você deixa entrar. Algumas pessoas se recusam a sair. Tá? Então, vamos ver a sinopse desse. Tá? A sinopse está aqui. Vamos lá. Logo após seu 25º aniversário, Libby Jones chega em casa e encontra a carta que esperou por toda a sua vida. Ao abri-la, a jovem tem apenas uma coisa em mente. Enfim, vai saber quem ela é. Em pouco tempo, Libby descobre não apenas quem são seus pais biológicos, mas também que é a única herdeira de uma mansão abandonada que vale milhões. Tudo na sua vida está prestes a mudar, mas o que ela não sabe é que outras pessoas também estavam aguardando esse dia e que seu destino está prestes a colidir com o delas. Parece jogos de herança, né? Não que eu tenha lido, tá? Porque eu ainda não li. Mas é que eu ouvi muitas pessoas falando sobre isso. 25 anos antes, a polícia foi ao casarão após receber o chamado de que havia um bebê chorando. Quando chegaram, os policiais encontraram uma menininha de 10 meses, saudável, balbuciando alegremente em seu berço. Na cozinha, porém, jaziam três cadáveres em decomposição, todos vestidos de preto ao lado de um bilhete rabiscado às pressas. Um dos maiores sucessos da literatura de suspense dos últimos anos, a família perfeita acompanha a história de uma casa com um passado sinistro em que o leitor vai em busca da verdade por trás das circunstâncias bizarras que se agravam a cada página. Meu Deus, gente, eu fiz ótimas escolhas para esse mês. Eu realmente não sei qual eu preferi, qual eu gostei mais. Todos parecem ser ótimos, né? Fazer um mês lendo só thriller, né? Mas as três escolhas são ótimas. Então, caso você ficou interessada em A Família Perfeita, escreve aí embaixo, tá? Mas lembra que também falamos sobre os primos e também sobre o primeiro dia da primavera. Da primavera. Mas, gente, de novo eu falei errado? Na primavera. Primavera, tá? Então, essas são as escolhas para a leitura conjunta do mês de setembro. Não esquece de deixar nos comentários, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Caso quiser comprar os livros ou o vencedor, se quiser aguardar, tá? 24 horas após a saída do vídeo aqui eu converso lá no grupo e conto, né, os votos. Normalmente, como são feitos por comentários, as pessoas acabam acompanhando também, tá? A votação como está. E acabam já sabendo mais ou menos qual vai ganhar. Mas 24 horas após a saída do vídeo eu aviso lá no grupo qual foi o vencedor. E aí vocês podem comprar, tá? Com o meu link, gente. Lembra? A leitura conjunta do canal. Então lembra de usar o meu linkzinho que me ajuda muito, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijitos. Tchau.